E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Trecentésimo décimo sétimo dia de mandato, hoje a gente fez uma indicação para que Santa Bárbara do Oeste se integre aos demais municípios da região metropolitana de Campinas, para que tenhamos a facilitação de compra de insumos na área da saúde, remédios, equipamentos e outras tantas coisas que faz com que nós tenhamos a funcionalidade da saúde. É muito importante essa união, pelas demandas que chegam, a gente vai de uma forma criativa colaborando com a Prefeitura. Também hoje, nós desenvolvemos um projeto de lei para que nós tenhamos uma parceria público-privada para adotar uma unidade básica de saúde, empresas e cuidar da parte estrutural, para que o município fique com a contratação de médicos e outras questões importantes para que sejam funcionais estas unidades básicas de saúde, não somente prédios que não funcionam. Trecentésimo décimo sétimo dia de mandato e ainda vem muito mais pela frente. Um excelente feriado, até amanhã.